Saque da Camila Mesquita. Falhou na recepção a Ana, Ju Perdigão levanta, Caciele se ajusta para atacar. O Pinheiros tem a chance do empate com a Edinara na paralela, jogando para fora. Mais uma vez a repetição. Detalhe da Sonali, sacando a nossa vice-campeã olímpica, a Carol. Rose salta para levantar, largadinha da Sonali não cai. Contra-ataque para o Praia, saída de rede com a Braylon e Martínez, amortece no bloqueio. Cobertura da Kika, Rose na ponta para a Sonali. É, a Rineire disse que não pegou. Mais um erro de ataque da equipe paulista, TN. Exatamente o que eu ia falar, Bruno. O Pinheiros um pouco ansioso, né? Central de 25 anos, 1,84m. Segunda temporada dela vestindo a camisa do Pinheiros. Saca na Ana, Claudinha na entrada de rede, Caciele. Bola boa. Juizilinha também deu desvio lá no fundo. Vamos ver nesse ângulo longitudinal. Se apontar a câmera do seu celular e aproveitar a nossa promoção aí para o combo da Superliga. Saque da Caciele. Camila Mesquita na recepção. É bola para a Sonali na diagonal. E aí o Rafael Cidrão vai ficar muito feliz, né? Está na torcida aí da família da Sonali. Já mandou mensagem para a gente. Está aí a Sonali soltando o braço. Saque mais curto agora. Claudinha na bola de segunda não cai. Kika jogando de graça. Caciele no passe contra-ataque. Tem China para Rineire Martínez definir. Ótima combinação da Claudinha com a Rineire. Equipe que foi comandada pelo Vagão, assistente do Zé, e o Kleber Paiva. Foi o assistente do Vagão, Kleber Paiva, assistente do Minas hoje, né? A Juperdigão não consegue a defesa. Décimo ponto do Pinheiros. Pinheiros com um pouco de dificuldade nessa passagem, né? Porque pegou aí a maior rede de bloqueio da equipe do Praia, né? Então as suas atacantes aí estavam com dificuldade de bloquear. Então conseguiu aí dar uma desafogada aí para rodar a rede. Brailen Martínez na diagonal. Grande defesa da Rose. Vem a Ednara na saída de rede bloqueada. É o fundamento que vem chamando a atenção, hein, Tene? O Praia muito bem no bloqueio. Exatamente, Bruno. Quatro pontos de bloqueio já da equipe do Praia. É um fundamento que... Mas a Claudinha, né? Que está na rede. Então ela acabou invertendo para a China, pegando a Caciele no bloqueio simples. Claudinha levanta. Ana! Que bola da Ana! Está cruzando ali com o bloqueio da Rose, né? Que não é uma bloqueadora das mais altas. Olha como ela passa bem ali pelo bloqueio. A Ana. A Nesse Yanke tem 30 anos, 1,84m. Jogou a última temporada no Sesi Bauru. Sacou para cima da Sonali. E a bola para Camila Mesquita. Largou e a bola caiu. Esse é o jogo para o Pinheiros também. Não é só ataque, ataque e enfrentar o bloqueio, né? Dá uma largadinha, tira uma atacante, dá uma confundida ali na defesa, né? Facilita o sistema defensivo da sua equipe, porque vai tirar uma atacante jogando no chão. No caso aí, tentou jogar a Brailing. Ia ter só a bola de ponta. Né? Esse é o jogo também. Fazer o time do Praia deslocar um pouquinho, fazer o Praia pensar. Larissa na quadra. Defendeu o São José dos Pinhais na última temporada. É uma central experiente. Sacou muito bem. Excelente o saque da Larissa. Brilhando a estrela do Reinaldo Baciliere, né? Colocando a Larissa, apostando no saque dessa jogadora. E a diferença cai para três pontos nesse momento. É o segundo ponto de saque do Pinheiros no jogo. Larissa que tem um excelente saque, Bruno. Em todas as equipes que ela jogou, ela entrava para sacar. Tanto no Fluminense, como em Osasco. Ela tinha essa característica e sacava muito bem. De novo. Mas olha a qualidade da Caciele no fundo da quadra, né? Que recepção espetacular da Caciele. O último momento ali, né? É isso que está elogiando a Ana, jogadora do Praia. A Ana que está aí no saque. Decepção de toque da Camila Mesquita. Grande defesa da Claudinha. Agora no ataque da Gabi Martins. Bola que vai voltar de graça para a quadra do Pinheiros. Rose, saída de rede. Largada da Camila Mesquita. Não cai. Na pipe vem a Ana. Toca no bloqueio. Vai embora. Acaba encobrindo ali a Rose. 21º ponto do Praia. Aliás, 22º, né? 22 a 16. De novo a Ana. E saque fez a Ana. Rose, Camila Mesquita voltou nela. Acho que pegou na antena. É, mas pegou na antena. É, pegou na antena. Exatamente. Vamos ver de novo. Olha lá. Pega no bloqueio e raspa ali na antena. Para a sorte da Camila Mesquita. Nesse ângulo vai ficar melhor, ó. Exatamente. Aí entrando a Alexia. 20 anos, 1,80m. Segunda temporada dela no Pinheiros. Ela que já defendeu também a equipe de Marechal Rondon. E foi quarta colocada na Superliga C lá na temporada 19-20. Excelente o saque cruzado. Dificultando demais a vida da Ana. Se o Praia está muito bem no bloqueio, Pinheiros tênis superior no saque. Exatamente, Bruno. E Reinaldo, mais uma vez, uma excelente substituição, né? Colocando uma outra excelente sacadora aí com propriedade. Acelerou esse saque aí sem chance para a Ana fazer esse passe. Alexia sacou bem de novo. Melhor ainda a Juperdigão. Brailen e Martínez. Ignorando a presença do bloqueio. E deixando o Praia muito perto aí da vitória nesse primeiro set. O dia tem sempre, no mínimo, duas opções aí. Quando o passe quebra ou quando tem algum rebuliço aí na defesa. É muito poderio de ataque nesse momento. Saque da Liara. Levantadora reserva do Praia. Ednara. Explorando o bloqueio. 20º ponto do Pinheiros. Quarto ponto da Ednara no primeiro set. Carol Grossi enquadra. Lembrando que o Pinheiros tem apenas uma levantadora, né? Liara. Ariane. Ariane para definir. Vitória do Praia no primeiro set. 25 praia. 20 para o Pinheiros. Olha a repetição aí. A panelinha do banco, né? Da Liara para a Ariane. E o Praia largando na frente nessa partida de quartas de final. É a Copa Brasil 2022.